Na verdade, todos eles foram falados sobre a santidade de Deus. E no versículo 3, irmãos, a palavra de Deus diz assim. E gravava um para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, quando os anjos falam a primeira coisa, quando os primeiros, eles falam santo pela primeira vez. Significa que os anjos falaram assim. Ele é santo e ele não tem verdade. Ele não prova do pecado. Quando o anjo fala a primeira vez, santo, significa que o nosso Deus, na verdade, ele é livre desse pecado, dessa imoralidade que nós vivemos. Quando os anjos falam santo, 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 essa repetição é de três vezes. Significa que a santidade do nosso Deus é inculparável. Sabe o que vocês falam? Mas é santo, santo. Mas não sabemos por que nós estamos falando que o nosso Deus é santo. Mas é da primeira lança a boca, de qualquer maneira, o Senhor é santo. Ah, o Senhor é santo, porque todo mundo fala que o Senhor é santo. Mas não conseguimos imaginar aonde vai essa santidade de Deus. Irmãos, colocar aqui, cadê o que fala sobre o que eles resolveram, adoradores, marcado por transformação. Irmãos, falar de Abraão seria muito fácil. Mesmo estudando toda a história de Abraão, já desde eu preguei, só ouviu isso aqui, Deus pede a ele um sacrifício de louvor que era o seu filho, e ele está lá e apresenta a Deus, um sacrifício de louvor a Deus, irmãos. Que eu não sei se algum de nós fôssemos pedido isso, se alguém faria isso. O outro, irmãos, a mulher americana, ela conversa. Moisés já foi cantado aqui? Ana, no maior do seu desespero, querendo ter um filho, adoraram a Deus, aonde o sacerdote ali olha para essa mulher da Bêbada. Lá e essa mulher para lá não, ela estava adorando o Senhor, à espera de um milagre de Deus. Davi, irmãos, é semelhante. Não tem que contar sobre essa verdadeira adoração de Davi. Davi pede um filho, não é verdade? E ele, em meio a sapebra, ele adora o Senhor. Já pode, chega, irmãos, até Isaías. Isaías, ele, aquele, ele teve uma visão. E a Bíblia relata, irmãos, né? Que toda a terra está cheia da glória de Deus. As bases do limiar se moveram. A voz de quem amava, a casa se encheu de fumaça. Então disse, eu, ai de mim, estou perdido, porque sou povo de lábios impuros. Aqui no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos senhores. Então, o Senhor dos senhores voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, retirado ou dar com a terraça. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É aquilo que eu queria falar um pouquinho, irmãos. Foi falado para uma porção de pessoas. E lá no finalzinho assim, eu. Eu. Eu, você. Eu, você. Como é que você tem sido marcado pela adoração com o Senhor Jesus? Como é que você tem adorado ao Senhor? Que tipo de marca que você tem trazido sobre o seu povo? De que forma você tem se apresentado? Isaías, irmãos, quando ele tem aquela visão do trono de Deus, e ele tem tudo acontecendo, ele fala assim, Ah, Senhor, eu não posso, olha. Eu sou pesado de língua. Olha, eu falo muita besteira. E Deus se apresenta para ele e fala, Senhor, Isaías, é por isso que eu estou aqui. Eu vim para purificar você. Eu vim para mudar toda a tua trajetória de vida. É isso que você veio fazer aqui, irmãos? Você veio aqui. Porque Deus tem algo de especial sobre a sua vida. Ele quer mudar a tua trajetória, irmãos. Esse louvor que foi falado aqui, quando Deus fala assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Irmãos, precisamos tirar muita coisa da nossa vida, irmãos. Tem tantas coisas que nos atrapalham, irmãos. Esse eu aqui, irmãos. Eu, esse eu, é uma das piores coisas que existe na vida do ser humano. Esse eu, irmãos, é que destrói, que atrapalha a minha e a sua adoração. Eu lembro de Paulo, irmãos. Paulo, ele fala assim, olha, ouve um homem que eu não sei se no corpo ou fora do corpo foi arrebatado até o terceiro céu. Ele não falou, senhora, eu, Paulo, homem bom, homem amável, fui translatado até o terceiro céu, arrebatado. Não, irmãos. Ele fala assim, um homem, ele não coloca esse eu sobre a vida dele. o que tem matado os homens de hoje e não consegue mais ser marcados por uma adoração porque o eu tomou corpo ou a vida dele. Se eu não fizer, se eu não cantar, se eu não tocar, se eu não pregar, se eu não for, se eu, eu, eu... Alguém falou assim, que Cristo cresça e que eu te concordo. Eu sei que é ser marcado por uma adoração. Sabe, irmãos? Pregar sobre esses homens aqui, coitinhos, é muito fácil. porque eles passaram por uma transformação, irmãos. Eles foram transformados pelo poder de Deus. Eles largaram tudo, abriram mão de tudo para serem adoradores. Abriu mão de um filho, mataria o filho porque foi pedido. Moisés perdeu, né? Foi largado, rio abaixo porque queriam matá-lo. Mas ele havia o mão do Egito de ser lá, príncipe do Egito, para fazer a vontade de Deus. Irmãos, é muito fácil eu pregar para você. é muito fácil eu falar que você precisa mudar. É muito difícil quando eu olho para dentro de mim e falo assim, eu preciso mudar. Eu preciso de transformação. Pregar mudança para as pessoas é muito fácil. Falar que as pessoas precisam mudar é muito fácil. Agora, viver marcado por essa transformação existe algo muito forte sobre as nossas vidas, irmãos. Precisamos, literalmente, tirar alguma coisa da nossa vida, irmãos. A cada dia, a cada minuto, a cada hora, a cada segundo, fala assim, Deus, eu preciso entrar na Tua santidade. De que forma, Senhor, que eu posso, irmãos? Eu gosto muito dessa passagem de Moisés com Deus. que ele fala assim, Senhor, eu quero ver a Tua face. Ele fala assim, Ah, Moisés, você não vai suportar ver a minha face. Preste atenção, Moisés. Vai para o fim daquela pedra ali. Eu vou passar, Moisés. Eu não vou nem parar, Moisés. Eu só vou passar. E a minha presença, você já não vai suportar. E Deus faz isso com Moisés. Quando Deus está passando, Moisés não suporta, irmãos. Moisés, a Bíblia diz que ele cai sobre os seus joelhos, porque ele não suporta a presença de Deus. Irmãos, nós precisamos e temos que querer entrar na santidade de Deus. Não é muito fácil. Não suportaríamos nem ficar de pé, irmãos, mediante esse poder glorioso de Deus. Mas é necessário nos apresentarmos diante do Senhor. E falar, Senhor, só exige um que é santo. Só exige um que é santo. Só exige um que é santo. Que é o Senhor dos senhores. E ele diz assim, olha, sede santo como eu sou santo. Difícil, não é verdade? Como é que vamos ser santos com o nosso Deus, irmãos? E Jesus Cristo abriu mão? Jesus Cristo abriu mão do trono. Rei, desceu a essa terra, se desviu da sua majestade, para nos servir, irmãos. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Até Jesus abriu mão de alguma coisa para que hoje vocês estivessem aqui essa noite, irmãos. Eu estava olhando aquele homem lá deitado, ele parecia que ele não tinha falecido, irmãos. O semblante dele é de alguém que parecia que estava dormindo. E ele passou um mau homem. Pressão é 22, quando o bolso foi medicado, trouxe a Raquel aqui para ensaiar, falou assim, Raquel, eu vou adorar o Senhor. Ele entrou no carro e foi para a igreja, mutuou o Senhor, voltou para casa e faleceu. A última coisa que aquele homem fez foi adorar o Senhor do rei dos reis. Deus deu uma oportunidade a ele, gloriosa, de ir à casa do Senhor e adorar o Senhor e pela madrugada o Senhor o conduziu. E eu estava olhando como é diferente a morte daqueles que amam e buscam a presença do Senhor. Você nem acredita que ele estava morto sobre aquele lugar? Porque nós não morremos em Deus. Nós não morremos. Eu estou acostumado a ver pessoas que infartam isso. É terrível, não é verdade? Porque é uma dor insuportável. O Israel um dia foi comigo, lembra, ele socorreu uma pessoa a pessoa estava terrível. Mas esse foi o primeiro ator de que ele estava no quintal da casa de tantas dores que ele sentia. Mas o sembrante dele não. O sembrante era daquilo e do que ele. A palavra de Deus é quem se torna no meu Senhor. Nós não morremos, irmãos. Nós morremos. Nós somos levados a presença do nosso Deus. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. Os loucores que foram falados que o Senhor é santo e o Senhor é santo. Mas a gente fala assim de qualquer jeito, não é verdade? O Senhor é santo. O Senhor não é. O Senhor não é. E a vida diz que quando o povo fala que o Senhor é santo, aquele lugar é enche da fumaça da glória de Deus de uma forma tremenda. Isaías já tem ficado atordoado com a fila naquele momento e de repente vem uma uma brasa trazida por materais. Era Deus falando assim, Isaías eu estou de ouvir. Isaías eu estou limpando você. Isaías eu estou preparando você. Isaías eu estou mudando você. É isso que Deus trouxe para você aqui essa noite irmãos. Eu vou pedir você para se pôr de perguntar Deus irmão irmão tirar o sapato é muito fácil. Eu queria que você repetisse quem escreveu. Você pode repetir esse humor. Ah nós precisamos tirar o decadelo do nosso sapato. tantas coisas ruins tantas mentiras precisamos de mim se quisermos falar da santidade de Deus irmãos falar ou cantar a santidade de Deus precisamos dar muita coisa para você é muito fácil pegar o microfone e cantar é muito fácil botar uma roupa bonita vir para a igreja e falar assim o povo adorar o Senhor mas se aonde era preciso ter uma mudada que é o peiro ou o que tiver de nada vai adiantar precisamos disso nós cantamos um louvor que diz assim quando tudo perante o Senhor estiver enquanto você não deixar tudo diante do Senhor enquanto você não deixar tudo diante do altar do Senhor que vai reduzir a mão de tudo para mim mesmo a nova vida de nada vai adiantar eu queria que você nos desnouvasse que eu olhei para você que vocês repetissem comigo mas não repetindo só repetindo como se fosse um papagaio ser ensinado a imitar eu queria que você falasse da santidade de Deus mas vivendo a santidade de Deus o que é a imitação irmão eu posso imitar um pregador pregando eu posso imitar um cantor cantando poxa Deus consegue isso agora falar o que está dentro do coração é muito mais forte do que isso então eu queria convidar você a falar que o Senhor é santo mas não falar mas expressar irmão é um versículo da Bíblia que diz assim esse povo só me adora com seus lábios mas o seu coração está longe irmãos é muito melhor adorar com o coração do que com os lábios então você vai falar da santidade de Deus irmãos não vou falar mas o coração expor para Deus o seu coração agora quando você fala santo Senhor ah eu estou falando que esse santo me impor esse santo me transformou esse santo me amificou a minha vida esse santo me encheu o Espírito o santo e através da santidade nele eu posso sacrificar outras pessoas aleluia santo 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 é o senhor dos exércitos santo 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 é o senhor dos exércitos é o senhor dos exércitos você pode levantar as suas mãos agora as duas e quando é santo 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 é o senhor dos exércitos santo 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 é o senhor dos exércitos aleluia 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 eles vão estar plantando esse louvor você viver essa noite retirar dois sandálios não só sapato mas tirar o teu eu aquelas coisas que atrapalham você sempre o que é o Senhor você vai vir diante do altar do Senhor eu quero estar aqui com você é você que necessita a sua vida a decisão é sua se tu quiser dar uma nota você dá paciência mas se você quiser mudar vem aqui na frente de nós que Jesus começou ele já entrou em seu lugar aleluia 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 a sua vida é você que descia aleluia 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 tudo é assim tudo é assim aleluia aleluia eu não quero chamar aqui os povos não estou chamando aqueles que querem pela sua amação aqueles que querem ser tornados pelo meu Espírito Santo Amém. 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 Amém.